Em patrulhamento de rotina pelo bairro Valparaíso, uma guarnição da polícia militar recebeu um chamado para atender uma ocorrência de violência doméstica quando na T17 com o K0 viram dois elementos em uma motocicleta Os elementos, ao avistarem uma guarnição da polícia militar, empreenderam fuga Após alguns momentos, a guarnição conseguiu capturá-los e apresentá-los aqui na Unisp A gente estava indo no apoio à ocorrência de violência doméstica do setor 04 E a gente estava deslocando pela T17 ali, sentido a rua Cambé Passaram esses dois indivíduos aí num veículo Titã de cor escura E ao avistar a guarnição, eles empreenderam fuga Passassem alguns metros aí, os dois vieram ao solo Nós conseguimos pegar de imediato aí quem estava na garupa da moto O piloto saiu pulando vários quintais Após aí umas seis, sete quintais, conseguimos localizar ele no terreno baldio Durante essa ocorrência, a central recebeu mais uma ligação Diz que o outro indivíduo que estava na mesma casa onde ele tinha saído, tinha escondido outra moto A guarnição do raio, o pessoal da Força Tática aí foi e conseguiu identificar E conduzir mais um elemento e pegar mais uma moto Uma ocorrência de violência doméstica aí que rendeu duas motos, produtos de roubo e furto E uns cinco conduzidos para a delegacia Um dos elementos alega que só ia ganhar cem reais para transportar a moto Até outro endereço aí que a gente passou para o pessoal da Civil para fazer a averiguação Se trata de um desmanche ou algum local onde armazena essa moto O outro menor foi o elo de ligação Entre o indivíduo que deixou a moto perto do supermercado e esse indivíduo que estava conduzindo Passamos todo esse relatório para a Polícia Civil que vai dar procedimento das investigações aí O indivíduo que estava pilotando a moto, acho que na adrenalina de ficar pulando os quintais aí Segundo a mãe dele ele tem problema respiratório e a guarnição desconhecia o fato Na condução dele para a delegacia, lá perto do mercado Epa, ele começou a passar mal E aí teve as suas vias aéreas trancadas pela própria língua Nós tivemos que fazer o procedimento de desobstruir Ele acabou vomitando várias vezes na viatura Inclusive, surgiu todo o vestimento da farda do Guerreiro aqui E a gente conseguiu conduzir ele até o posto de saúde Onde foi dado os primeiros socorros Posteriormente ao hospital municipal E está aqui na delegacia sal e salvo Os dois elementos foram apresentados aqui na Unisp Sendo um menor de idade em conflito com a lei E também um maior de idade identificado como o Edson E uma motocicleta que eles estavam utilizando aí para fugir da polícia A motocicleta Honda CG Fan 125 de cor preta Placa de seringueiras aqui no estado de Rondônia Os elementos mais a motocicleta foram entregues aqui na Unisp Para o delegado plantonista As imagens são de Alex Luciano Felipe Cavichão para o jornalismo da RedeTV A motocicleta foram entregues aqui no estado de Rondônia